Olá, o programa.org de hoje vai falar sobre acessibilidade nas praias e balneários de Santa Catarina. É o projeto Praia Acessível, que está presente em 23 cidades do estado, atendendo pessoas com deficiência. Afinal, todo mundo merece um banho de mar. Hipólite está animado para entrar na água. O caminho para o mar já vira uma festa. Já acostumado com a praia, o rapaz de 23 anos, que nasceu com paralisia cerebral, adora aproveitar a sensação de sair da cadeira, ficar livre e aproveitar para dar umas braçadas. Tudo rodeado pela natureza, na Praia do Sonho, em Palhoça. Foi muito bom e daqui a pouco vai entrar de novo. Aqui é um sonho que não dá para descrever. Nossa, a gente sente uma liberdade que não tem como descrever. Assim como para o Hipólite, o projeto proporciona o direito ao banho de mar para milhares de pessoas que frequentam o litoral catarinense. O Nicolas, de 15 anos, vai entrar no mar pela primeira vez. Ele não consegue andar por causa de um problema nas articulações. Auxiliado por um guarda-vidas, o momento foi de pura alegria e diversão. Olha só esse mergulho! A sensação está muito boa. É a primeira vez que eu estou aqui, depois eu passei na minha infância. E é bem divertido. Algo tão próximo que nem sempre era tão acessível antes do projeto. Eu acho que a primeira vez o mar, ter esse contato com o mar, muda tudo, né? E a gente está tão perto. Estou vivendo um momento com ele. E isso ele nunca vai esquecer. Todas as pessoas com qualquer tipo de necessidade, com dificuldade de mobilidade, obesidade ou qualquer síndrome que, por algum motivo, sozinho ele não consiga se banhar na praia, todas essas pessoas podem vir a procurar o posto guarda-vida, que possua o projeto de praia acessível disponível. E essa pessoa vai ser auxiliada pelo guarda-vida para aproveitar o seu banho de mar. O projeto Praia Acessível está presente em 68 praias e balneários em 23 cidades catarinenses. De forma gratuita e com supervisão de guarda-vidas civis e militares treinados, as pessoas com deficiência podem experimentar a sensação deliciosa e refrescante de estar no mar. Hoje o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina tem dois aplicativos que são destinados à população para consultas do serviço de praia do Corpo de Bombeiros Militar no Estado. Um dos aplicativos é o CBMSC Cidadão e temos também o Praia Segura. Em ambos os aplicativos é possível consultar as condições da praia, se ali há grande incidência de correntes, se há incidência de água viva naquela praia e também dá para consultar se aquela praia possui a cadeira anfíbia. Então o cidadão pode fazer essa consulta antes de se encaminhar para a praia, verificar as condições do mar e verificar também se essa praia possui a cadeira anfíbia para atendimento dos portadores de necessidades especiais. Sargento Andrade participou ativamente do projeto desde o começo. O desafio maior era encontrar uma forma de tirar a pessoa da cadeira para ampliar a sensação de liberdade. A Praia do Sonho virou um laboratório para essa atividade. E aí nós começamos a pensar, vamos tirar de cima da cadeira. Se a cadeira é acessível, ela não é para banho. A realidade é que ela se torna apenas acessível no movimento da areia. Então a gente começou a pensar, vamos usar um flutuador, usamos o Life Belt, que é o cinto da vida, o qual a gente usa para resgatar vítimas em afogamento. Deu muito certo. A sensação de liberdade foi imensa. Ou seja, eles estão trazendo para nós a forma que nós devemos trabalhar com eles. O que dá certo também, Sargento, é a troca que acontece entre essas pessoas e vocês. É um grande aprendizado diário aqui. É. Eu posso dizer para vocês que é uma história por dia. Uma história por minuto, uma história por segundo. Cada um que chega mostra para nós que a vida não é difícil. Ela tem sim uma saída. Para tudo existe um porquê, como fazer, a melhoria. É só parar, pensar e aplicar a função. Que exemplo também, para os outros banhistas que estão na praia, muitas vezes não conhecem o projeto, veem a movimentação, acredito que um dos propósitos também é quebrar preconceitos. Eu tenho a dizer que a palavra inclusão social, essas pessoas já estão inclusas na sociedade. Não é só a palavra em si. É fazer a inclusão social tomar vida. Então, antigamente eu via as pessoas que tinham a cadeira no lado, onde tinha um cadeirante, muitas vezes não saiam para o lado. Ah, porque é chato. Hoje não existe mais isso. Se tu olhar, existem cabanas e cadeiras. Está todo mundo junto. Sensibilizou as outras pessoas. E trouxe à praia uma alegria diferente, uma calma que muita gente busca. Porque a praia, na realidade, tem esse lado, esse aconchego de tirar o estresse, daquela correria do dia a dia. Aqui existe uma paz diferente e uma alegria diferente. O projeto Praia Acessível oferece parcerias com outras instituições, né? Como é o caso da Aflodef, que a gente está recebendo hoje. Fala um pouquinho dessa parceria, Sargento. Houve um momento que nós começamos a receber um, dois cadeirantes, três, e de repente a Aflodef quis trazer um grupo. A gente aceitou, sem problema nenhum. Só que existe uma logística por trás disso. Tu tem que aumentar o número de guarda-vidas, o número de cadeiras, e aí a gente faz isso. Para muitas pessoas é um evento. E para eles, volta a ser uma coisa natural. A gente trata essa forma ali, natural, e aquela forma lá de liberdade, ainda mais natural. Cada guarda-vida desse que vê uma dificuldade no resgate de uma pessoa, traz com eles muito mais garra, muito mais força, muito mais ânimo. Eu termino o serviço aqui com os caras agradecendo o dia. Eu pensei que eles iam dizer, pô, muito trabalho. Não, muito obrigado. Essa é a palavra. Essa sensação de gratidão é inscritível, né? Sem sombra do dia. Os preparativos na sede da Aflodef, Associação de Deficientes de Florianópolis, começaram cedo. Olha aí o Hipólite passando protetor solar e se preparando para o passeio. A chegada na praia já é uma alegria. Com esse calorão, um banho de mar é muito bem-vindo. A atividade serve para colocar em prática o projeto Habilitação e Reabilitação. Além de fazer um passeio diferente, eles também experimentam os benefícios já comprovados da água salgada. Como bem-estar e relaxamento, aumento da imunidade e respiração e faz bem até para a pele. E a proposta vai além do banho de mar, eles também passam um dia diferente e agradável na praia, né, Rosane? Com certeza, com certeza. Então, esse projeto já existe há seis anos. Ele tem o propósito de fortalecer os vínculos até entre eles, troca de experiência. De trazer muitos deles, nem saíam de casa, tinham vergonha de sair por ser deficiente. E hoje eles são assim, também interagindo com todos os colegas, já viram que o problema não é só deles. A deficiência não é só eles que têm deficiência, né? Muitas vezes a pessoa pensa, ah, sou deficiente e não vou para a rua. Aí vou ter olhares diferentes, mas não. Hoje esse grupo é bem animado. A gente está sempre trazendo novas pessoas para o grupo, né? Tem umas que já saem porque elas estão bem mais fortalecidas. Elas já conseguem... já foram para o mercado de trabalho. Enfim, né? E daí esse povo... a gente traz eles também, assim... Hoje vai ser um dia para eles, para muitos ali, está sendo um sonho. Vim para a praia, passar o dia. Estamos fazendo até um piquenique, né? Está bem gostoso, assim. Eles estão amando isso aí, né? Com esse calor, né? Que o sol... o clima está ajudando. Está ajudando, hoje está ajudando. Está maravilhoso, né? Rosane, você falou da questão de quebra de barreiras, né? A importância de uma ação como essa, de eles efetivamente fazerem parte, né? Estão incluídos. Estão incluídos, isso. Sentir que eles têm uma associação, tem pessoas que estão ali para fortalecer eles, para trazer eles para a sociedade, para trazer eles para o meio de... A gente ensina eles a pegar ônibus. Tem muitas vezes que não pegavam ônibus, tinham medo de pegar ônibus. Hoje eles pegam ônibus, vão para o mercado de trabalho. É coisa assim... A questão da autonomia, né? Da autonomia, a questão da autonomia. É importante. Esse é tudo, né? A autoestima e a autonomia para eles, assim, foi algo que eles vieram no encontro disso tudo, né? No grupo. E qual a importância, na sua opinião, dessa parceria, né? Com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina? Também. Maravilhoso, né? Tu viu a recepção, vocês viram a recepção que a gente teve aqui hoje deles, né? Todo o interesse deles, assim, de correr atrás, buscaram mais cadeiras, anfíbias, que a gente chama cadeira de praia, são cadeiras anfíbias, né? Então, o Bombeiro, eles foram, foram super gentis, eles estão trazendo o pessoal para a praia. Isso está, isso é, para nós é muito gratificante também, sabe? Esse envolvimento deles chega a emocionar, né? É a rede, né? A rede tem que trabalhar junto. A gente trabalha todo mundo junto, né? Para proporcionar algo melhor para eles. E qual o retorno que você tem das famílias? Então, é gratidão, cara. E não tem, gratidão é, não tem preço, sabe? Eles, de ver eles, é a gratidão que eles têm com a gente, com o trabalho que a gente faz com eles, sabe? E daí a gente é referência. A FLODEF é referência, sabe? A FLODEF é referência para eles. Fala tudo, transporte, é grupo de apoio, é atletismo, é natação. Então, tudo é referência à FLODEF. Os sentimentos são os melhores possíveis. Gratidão, amizade, boas lembranças. Imagens que valem mais que palavras. Que proporcionam inclusão e alegria para quem participa. E fazem valer a missão dos guarda-vidas. A missão maior de servir ao próximo. E o guarda-vida, quando ele presta esse serviço para a comunidade, ele se sente honrado em poder favorecer uma pessoa que não teria possibilidade daquele banho, daquele prazer do mar. A gente olha para a praia e vê a praia tão cheia, mas tem pessoas que não têm esse prazer de se banhar o mar. E quando o guarda-vida proporciona isso para alguém, tanto a pessoa recebe esse presente, como o guarda-vida recebe um presente. O olhar, o carinho, a admiração que ele passa a receber das pessoas. A gente costuma dizer que a gente trabalha na melhor profissão do mundo. Todo bombeiro tem essa paixão. E poder atuar com pessoas portadoras de necessidades especiais, sentir a gratidão dessas pessoas, o olhar deles sincero. Saber que a gente está proporcionando algo diferente, algo de valor, algo nobre para aquela pessoa, é bastante gratificante. A gente fica muito satisfeito em poder atuar dessa forma, poder proporcionar isso a essas pessoas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí